Se eu tivesse que escolher uma data para dizer quando é que acabou a sua guerra? Hoje é quando? Dia 27 de janeiro de 2011 e a minha guerra ainda não acabou. Não haver justiça e ser tratado como tem sido por parte das instâncias militares, eu julgo que a guerra ainda não acabou. A guerra ainda não acabou. A guerra ainda não acabou. Mas, de uma forma defensiva, durante muito tempo eu esqueci a guerra. E isso ficou arrumado num sótão muito alto, era muito baixo, para aquele lado arrumado. Há muito tempo. E a própria população de meios competentes fez isso, de forma geral. A população toda até sofreu de qualquer coisa parecida com os traços pós-traumáticos, que queriam esquecer a guerra. Mas veio o 25 de abril, foi uma espécie de primavera, depois de uma guerra, depois de uma guerra. E isso, a falar de uma guerra para a primavera não é muito comunhão. Então, isso ficou esquecido há muito tempo. Eu estou a dizer coisas que eu nunca contei. E se eu nunca contei, a minha ideia foi... O dia da partida, eu tive uma educação um bocado espartana. Os meus pais eram tão pobres e tão, sei lá, tão honestos, tão pouco dados a mariquices, perdoa-me a expressão, entre pobres, que não me levaram ao pés de Alcântara. Descubiram-se de mim no comboio que passa ali na minha aldeia, na linha do norte ali ao pé de Aveiro. E eu fui sozinho para Alcântara para apanhar o barco. E lá estavam as namoradas dos outros, e as mães e os pais dos outros, e os irmãos mais novos e tal. E eu estava lá sozinho. E entrei para o barco, com a mochila às costas, contrariado e triste, mas sem ir a chorar. Lembro-me bem desta situação naquele momento. Quando estava o barco mesmo naqueles últimos cinco minutos para partir, e aquelas noivas e namoradas e mães e tal, e familiares cá no cais, a chorar por nos ver já lá no barco, com os lenços brancos a assinar. Eu não estava a assinar para ninguém, porque não tinha lá ninguém. E lembrei-me muito bem, lembro-me agora muito bem, que pensei, destes três mil e trezentos jovens que estão aqui neste barco, quantos ficaram lá, ou quantos viram fritos? Mal eu sabia que afinal eram de espinha lá frito também. Mas naquele momento, digamos que alguns estariam lá a assinar as namoradas ou as mães que estavam no cais. Eu não tinha lá ninguém, e o que me apeteceu pensar, e o que de facto pensei, foi, estamos aqui todos e afinal quantos não voltarão? Ou quantos voltarão mutilados como não aconteceu? A essas estupidezes, a essa estupidez que se cometia, a esses excessos, mas hoje, penso que não os devia ter cometido. E isso, e isso, afeta, afeta-me-á. E muitas vezes, penso-te às horas, por exemplo, à noite, quando estou com este zumbido, não é por acaso que, de vez em quando, tenho de tomar o comprimento para dormir, vejo que estou ali sozinho, a pensar naquilo e passo horas a chorar. Coisa que, na minha vida, não... Eu não acho da minha. Então, quando estávamos a preparar para as marchas finais, foi nos distribuída a ração de combate, granadas, balas, cartucheiras, arma e tudo isso, cobertores, pano para tendas e tudo isso. E eu, muito espantado, exclamo-me, Alferes, não nos dão os abafadores? Que eu tinha visto os alemães usavam. Pensei que o exército português também tivesse os abafadores para proteger os seus homens. A resposta daquele senhor Alferes, isto é para homens, não é para maricas. E eu, como não era maricas, fui para a guerra, sem abafadores. Começou o meu martírio, que já lá vão 46 anos. Agora, desculpa, porcaria. Só esta lembrança me dá isto. Bem, é isto assim. Esta carne de canhão com que nós fomos para a guerra, sem os maiores nos protegerem, os homens que iam dar o seu melhor defender a prática, defender tudo o que eles queriam, não nos protegeram a nós. Eu não estava à espera disto. Mas, enfim, eu estou... Tal coisa, ainda não saiu a guerra, ainda não saiu daqui. Há muito tempo, mas ainda cá está, não é? É, pronto, transformou o silêncio no meu maior inimigo. A madrugada, para mim, é terrível. Não consigo dormir, vir-me para um lado e vir-me para o outro, porque está aqui 24 horas por dia. E é esse zumbido contínuo que não me deixa esquecer a guerra. Apesar de já estar melhor, apesar de, ao longo destes anos todos, ter aprendido muito a aguentar, mas é impossível esquecer os zumbidos que eu estou a ouvir neste momento. E a toda hora, não é? É muito difícil. E é para desculpa. Olá. Não, era essa. Ai, caramba. Isso nem parece que um homem que fez a guerra, não é? Mas era bem. Na guerra não chorei. Choro agora, porque podia ter uma vida muito melhor, mais calma, mais serena, se tivéssemos usado um simples abafador. Hoje, felizmente, já têm. Mas foi preciso milhares e milhares ficarem com problemas para toda a vida para que depois alguém se lembrasse e obrigasse os ex-portugueses a tirar. Para mim, ir para a tropa e depois quando percebi que aquilo tudo tinha a ver com a guerra colonial, que na altura eram apenas umas escramuças dos indígenas que andavam, que não se sentiam bem e que queriam, ou talvez a comando das forças imperialistas internacionais, que era aquilo que o governo veiculava quando falava disso, eu achava que isso era um pouco um desporto radical, não é? Ele pagava numa arma, ia para lá matar pretos ou alguma coisa do género, mas achava que isso, esses bandidos que andavam lá tentar roubar aquilo que era nosso, que, de facto, era uma missão honrosa. Eu acreditei nisso, não é? Acreditei que eram minorias que faziam isso sem motivo nenhum. Bandidos, fora da lei, ou então soldados pagos pela União Soviética, ou pela China, não é? Acreditei nisso que era aversão. Era aversão oficial, não é? Eu acreditei nisso piamente, não é? Devo dizer, dando-me um salto no tempo, que aprendi logo na primeira vez que saí para o mato. Logo na primeira operação que me coube, foi levar o meu... Eu era forreal, portanto, não era comandante de peletão, mas, como deve calcular, o comandante, quando podia... Delegar? Delegar no subalterno, delegava, não é? Aquilo era uma operação um pouco importante, foi eu que levei o peletão para fazer uma protecção a uma mina. Era uma mina a céu aberto, portanto, para mim era uma pedreira, não é? E, no fundo, havia uns trabalhadores, não é? A trabalhar. E eu ia lá protegê-los da fraile, para que eles não fossem atacados. Não demorou muito tempo que eu percebesse que era o contrário. Eu estava lá para os demover de fugirem. Percebi isso, sobretudo... Exatamente. Eles eram escravos. Nunca encontrei quando a rara era. Não entendi logo, para ser honesto, não entendi logo que estava na presença de um ato de escravatura pura e simples. Não sei se lhe pagavam alguma coisa, mas isso é relevante. Não havia de ser muito, obviamente. Até porque na hora do almoço eles apareceram para apanhar os restos. Portanto, eles não deviam ganhar grande coisa. E eu percebi-me que aquilo era um ato de escravatura pura e simples. Até porque o capataz tinha um batelhos e estava armado. Isso no meio de um ato. Eu não posso dizer que percebi. Porque eu não percebi imediatamente. Acho que o Becker é uma pessoa que conta muito. Eu estava na presença, eu penso isso muitas vezes hoje, eu estava na presença de um ato de escravatura que não tem outro nome, é escravatura pura, no século XX, e não o interpretei como tal. Interpretei aquilo como um ato individual de prepotência por parte daquele pepataz ou sei lá quem. Ainda me telefonei para, me mandei um rádio, para a moeda, para o capitão, para o comandante da companhia, e disse, o que é que eu faço a este gajo? Ele estava até nos paredes. Ele disse, tu não fazes nada, estás aí, é para aguardar isso. E eu fiquei naquela situação de impotência, de desorientação. Fiquei desorientado com aquilo. Aquilo não condizia tão nada, não é? Nem com a minha formação, nem com as poucas informações que eu tinha. Fiquei desorientado. Mas não há dúvida que nunca mais perdi o rumo. Isso serviu-me de orientação. E, embora eu hoje tenha conhecimento que há muita gente que diz que não desertou por pouco, e eu ponho dúvidas, não é? Ponho sempre dúvidas quando se faz um ato heróico, que esteve quase, quase a fazer-se, mas não se fez. É ponho sempre dúvidas, não é? Mas a verdade é que eu também tinha isso impressionado. Mais, tinha um plano, não é? Tinha um plano para fugir. Só não fugir porque fui ferido. E do mato não era possível fugir. Lá, enquanto eu estivesse lá, fugir significava morrer, não é? Porque eu estava a centenas de quilómetros de qualquer coisa. Portanto, não aguentaria muito tempo. Como eu jogava a base, eu disse logo. Comecei a ver o meu filho, a minha mãe, a minha namorada. Filha da puta. O que é que me aconteceu? Mas o que é que eu fiz? O que é isto? O que é que eu estou aqui a fazer? Por isso é que eu... E, à medida que os gajos atrasavam, eu ia... Quer dizer, caindo mais em mim, estou mesmo arrumado. E, como ninguém vê, então ainda pior. Está a ver? Eu tinha estado em moeda, tinha havido invocações, helicóptero... Porra, ninguém aparece. Era um desespero. Quando se apercebeu da maior questão do básquet, pesou-lhe. 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 Mas pensei, ainda posso ser treinador. Ainda posso... Está a imaginar? E pensei, digo-lhe, vou jogar com a mão direita. Porque a mãe daquilo, de repente, vinha. E, pá, me estou mal. Não pega. Então ia bater... Queria puxar, como sabe, as armas têm que puxar o motor para a bala e para a câmara. Sim. Mas não tinha a mão, não é? Como não tinha a mão, tinha que fazer, então tinha que fazer com o pé. Então, pôr o... A arma estava assim. Está a ver? Eu daí garrei. Eu não conseguia puxar. Eu não conseguia. Pronto. Não tive a paz puxar. Então ia com o pé. Põe aqui o pé. Põe aqui a cabeça. Está a ver, não é? Isto é já. Acaba-se já. Naqueles segundos, as pessoas disseram, mas vai a namorada, vai a mãe, vai a filha. É pá, calma. Mas estes gáspuses não podem deixar. Então fui ouvindo, está a ver? Fui ouvindo alguém. O frio é ela. É, é. Eu quero... Começou numa operação para ir desmontar e fazer um determinado operação. Depois íamos no trilho e eu acionei uma mina. Eu vou a andar, fui pelo ar, depois tentei-me levantar, já não consegui andar, e a primeira preocupação que tive foi que uma briga sem abriguilha, isto, posso dizer isto? Posso dizer? Claro. Uma briga sem abriguilha, ver como é que estava. Eu já tinha visto alguns casos que me deixaram preocupados, mas não. Mas viram, tapaste, estava tudo bem. Pronto, a partir daí fiquei mais ou menos. Sabia que a minha lesão não dava para morrer. Estava perto de um afrapado, uma viatura trouxe-me, foi uma viatura buscar-me, e depois veio o helicóptero de buscar. Quando tinha mais armazes. É para um espaço de três, quatro horas. Pronto, já estava em missão. Estava em missão e a partir do hospital. Hospital de missão. E foi aí que eu tive a noção de que aquilo era uma guerra a sério. Então? Eu quando cheguei ao bloco operatório, no corredor, parece que estou a ver, eram só militares e molhados em corredores, a gritar, à espera que venha, não é? Entravam para os blocos, mais que menos. E quando cheguei ao bloco, na pedra é onde me deitaram. Pronto. Ainda vi por baixo da pedra, alguém de ángeles de carnaval. Claro. Cortavam-me, não é? E aí fiquei realmente traumatizado, não é? Quer dizer, já venha traumatizado, mas traumatizado fiquei, não é? Pronto. E depois já era toda a hora os helicópteros a chegar, com gente ferida. E aí era o caso para ir. Não valia a pena. Não valia a pena voltar. 17 de janeiro de 1973. Como é que começa esse dia? É um dia igual aos outros, saímos às duas, três da manhã, com as relações de combate. Na Guiné as operações não eram muito do tempo, porque não eram Moçambique e Angola, que eram operações de dias, não é? Ali na Guiné, raramente passava um dia, dois, não é? Portanto, saímos às duas, três da manhã. E até eu fiz apostas com um outro ferro, com o meu amigo, que é José Costa, que era indo em Porto. Que eu tropecei várias vezes naquele dia, e eu disse, pá isto, isto estava a correr mal. Já caí dois ou três meses, hein? Então fizemos uma aposta. Olha, eu vou ser feliz com um tiro. Ele vai sempre a mim, não? Eu vou ficar sem o braço. Eu estou assim, mas eu tenho uma louca. E realmente, não é que há dias contarmos isso, porque eu fiz 31 anos de casado. E convidei-o e ele e a esposa para verem cá. Somos muitos amigos. E ele veio cá e contámos estas histórias. Estas histórias? Eu dico, pá, e tu realmente, pá, acertaste disto. Dizem. Ó, faz um tiro de baixo-te mesmo. Pronto. A meio da operação nós fazemos uma empuscada a eles. Então se faz a meio-lua... Eram muitos. Cercos. Ficamos no meio de fogo. Eu via numa secção, colhi isto que contaram-me. Um rapaz, que é o camacho e a venda de fãs. É ele que me tira debaixo de fogo ao colo. Eu conto isto porque ele me contou, porque eu não me lembro nada disso. O confronto com o Hospital Militar de Lisboa não podia ser pior do que o que foi. Eu cheguei à Estrela, como disse, no fim de noite, fui para as Urgências e depois fui para a Medicina de Oficiais. Na Medicina de Oficiais estavam lá todos aqueles alfésimoscianos vindos de guerra, sem braços, sem pernas, etc. E cegos, na altura, estávamos lá três. Três cegos. Era eu, o falecido Maurício, que tem o nome extraordinário, e o Silvério, que é o indivíduo cego e sem mãos. Mandaram-me lá para um quarto sem me dar qualquer apoio psicológico, sem me ensinar, nomeadamente, a ir da cama à casa de banho para ser autónomo. Não me ensinaram nada. Parecia um... Eu tive a sensação, tive, tenho ainda hoje, essa sensação de que eu era um fardo, era uma coisa que já não era útil para a guerra, tinha ficado sempre. A retaguarda era assim como nos tratava, no lixo. E uma pessoa que fica cega, eu pelo menos passei por isso, eu pensava que nem sabia comer, nem que eu ia comer sozinho, nem que eu comecia a andar sozinho. As enfermeiras iam-me lá levar, ou enfermeiras ou ajudantes, não sei, iam-me levar a comida e dizia assim, o Silvério está aqui a comida. Assim ao fundo da cama havia uma musinha, põe-me lá a comida e depois, se eu quisesse, ia comer. Eu... Não sei, uma coisa, uma frieza brutal. Brutal. E passei assim uns dias nessa frieza brutal. Depois soube que estava lá mais o Silvério e o Maurício. E então, nós pedíamos para que, à noite, quando os outros alféres messianos saíam para a night, porque a night foi a grande reabilitação da esmagadora maioria dos oficiais messianos, a night, com as suas prostitutes e com as suas babadeiras e com os seus elefantes, não sei quantos, essas casinhas todas, nós os cegos, pelo menos a nível de oficiais, nós não íamos. E sentíamos que nós estávamos preparados para ir e eles também não nos levavam. Diga-se de verdade. Não houve. Eu não senti. Já houve camaradas meus que disseram ah, não é nada disso. Mas é o que eu senti. Falta de solidariedade dos alfés messianos para com os indivíduos mais frágeis, que eram os cegos nessa altura. O que não acontecia em campo lido em relação aos sargentes. Então nós ficávamos ali sozinhos. E eles iam para a night. Então nós pedíamos que nos juntassem no mesmo quarto. Eu já nem sei. Às vezes se era no meu, se era no outro. Porque, como disse, foi assim um ano que eu passei assim meio, pá, pronto. Assim num estado que não sei muito bem se me juntavam no meu quarto ou se juntavam no do Maurício. Mas sei que nos juntavam os três. E lembro-me perfeitamente isso que me marcou, que ainda me marca hoje, a ligação estes três homens, nós os três homens, um já falecido, que era, como o Silvério não via e não tinha mãos, era eu que, na altura também fumava, eu acendia o meu cigarro e depois ia meter-o na boca para ele dar a chupada e depois guardava. E depois punha ali, e depois ia buscar a cerveja, ia com o meu dedo a palpar a boca dele e punha-lhe a cerveja. Está a ver? Isto era assim. Estava mesmo a apagar-me. Porquê? Porque eu perdi muito sangue. Estava mesmo a apagar-me. Então, o Silvião fez a limpeza que devia fazer, porque antes nada foi feito. Antes nada foi feito. Fez a limpeza que devia ter feito, que fez, e, portanto, fez a limpeza, não pôs, não fez nada. Não fez nada. Portanto, estive ali, fui lentamente, reperei, 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 chegando-lhe quando, quando um via mim, estava entre duas paredes. Eu e mais três. Os três foram à vida. E eu fiquei ali. Você tem uma escarrena, faz com que tem que estar aqui. Mas também não encontrou. Mas lá está... Isto é o senhor acordar 25 dias depois. 25 dias depois. Você também não encontrou. À minha frente estava uma senhora. E diga-me uma coisa, nesse momento lembrava-se do que tinha sido atingido, da situação... Esse é que é o problema. Eu nunca perguntei o que é que me aconteceu. Nunca perguntei. Então porquê? Não tinha noção. Pronto, eu indo por... Eu procurei passar 25 dias e não tinha, porque eu deixei de escrever, deixei de ler. Eu deixei de ler e deixei de escrever. Quer dizer, mas... Eu digo isto, porque depois esse diretor que morava ao pé de mim, estava lá mais a esposa, e pôs uma caneta e um quinto de papel. vai, vá, diga lá ao São Francisco o que é que quer dizer à sua mãe e ao seu pai. Ele bem pôs a cadeta, só que ele não tinha excorrência de… pronto, quer dizer, de falta de 100 não me dava para escrever nada. Perdi a memória, vamos lá. E quando acorda tem uma senhora à sua frente? E depois, quando acorda tem uma senhora à minha frente, que era uma dona Emília. Uma minha amiga, que chegou ao pé a minha, que chegou ao pé a minha, que chegou ao pé, então, como é que está? Estou bem. Estou bem. Estou bem. A primeira frase que eu disse, cria pão. Quer pão. Oh, o menino quer pão. Quer, quer, quer pão. Quer pão. Quer pão e ela vai e começou a falar logo com os médicos e os enfermeiros. Ele já está a falar, ele já está a falar. E eles vieram-nos a correr e eu, de facto, já estava a falar. Então, o que é que ele quer? Quer pão. Oh. Então, vamos já dar pão a ele, vamos já dar pão. E, de facto, me deram um pão. Foi a primeira frase que eu dei, eu quero pão. Foi a primeira frase. Pronto, já temos homens, já temos homens, já temos homens, já temos homens. Pronto. Depois estive ali até, estive ali até recuperada. Eu nem encontro a minha volta, mas isto é uma coisa diária. E ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, eu estava a pôr uns papéis no envelope, os papéis no envelope. E queria, e queria pôr e não conseguia, à mão de mudado. Isto, é uma revolta muito grande, não é? Mas querer trabalhar no povo. É uma revolta. Isso é uma revolta muito grande. Suas pessoas, que passam por isso, é de sala. Não é uma revolta. Não é uma revolta. Percebe-se. Muito... sofre-se muito, sofre-se muito, sofre-se muito, uma pessoa que anda em pé, no caso desses meus colegas, que têm duas pernas dociais, e as coisas assim, de qualquer maneira, ele sofre, mas ele é diferente, agora, eu não sinto isso, sofre muito, 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 muito. O Senhor já parou, o que era, o devido, pensar em construir uma família, em, durante o tempo que Deus for sabido, andar cá, andar a vida, é pá, eu não digo, tornei-te todo o olho, mas há uma vida diferente. O meu meio querido, o cabo do Blackberry, era uma coisa, depois ficar na cama, já era a luz, eu não sonho muito luz, eu ficava na cama, e a única coisa clara, gente, é montar o choralho, porque ninguém faz dizer o que é sofrimento. Onde as coisas se alteram é quando eu sou transferido, passados cerca de dois meses e meio, para o hospital militar de Lisboa. E então, no hospital militar de Lisboa, quer dizer, é um outro mundo, onde há pessoas, nas mesmas situações que eu, ou até pior, não é? E esse outro lado. Portanto, eu agora pertenço a este mundo. Como é que foi a sua chegada? Foi para onde? Para que sei que são, exatamente? Fui para a cirurgia de oficiais, na Estrela, no hospital militar da Estrela, onde vou encontrar oficiais amputados, de pernas, de braços. A cirurgia de sargentos era mesmo ao lado, onde eu vejo passar furriéis amputados de braços, paraplégicos, tetraplégicos, cadeia de rodas. Na oficina de oficiais, indivíduos tetraplégicos, num quarto ao lado do meu, estava um cadete tetraplégico, mais um alféspera paraplégicos, mas, alto lá, isto é, de facto, o mundo a que eu pertenço agora. Mas é o mundo habitado. Eu já não estou sozinho nesse mundo, não é? Há por aqui outras pessoas. E aí, sei lá, aí estava lá há pouco tempo, chega o grande amigo meu, o Calvinho, queimado de Moçambique, só se lhe viam os olhos e a ponta do nariz, todo ligado, queimado, pronto, e começo a conviver e a viver. O próprio pessoal de enfermagem e os próprios médicos têm já uma outra visão das coisas, não é? Porque há muitos casos, há muitas situações, e vejo que, afinal, esta tragédia, nesta tragédia, quer dizer, que há mais vida para além da tragédia, não é? Esse é o momento seguinte, é a saída, livremente, andar por aí, não é? E enfrentar as pessoas, não é? Porque, digamos que eu, para mim, já tinha, eu já tinha interiorizado a ideia de que a vida continuava, não é? E quando enfrento as pessoas, me chego a uma conclusão oposta. No final, a vida, para mim, não tem lugar. Quer dizer, a vida lá fora, como as outras pessoas, não. Porque a maneira, a reação, a reação das pessoas mas, perante um jovem como eu, que saia sem próteses, não é? Com ligaduras nos braços, a reação era uma reação positiva na perspectiva das pessoas. Um povo muito afetivo como nós somos, com a emoção, com as emoções à flor da pele, as pessoas reagiam. Mas lá vinha o coitadinho. Reagiam. Reagiam, aproximando-se. Ai, coitadinho, tão novinho, e sem braços, ai, que horror, coitadinho. Não é? Portanto, aí vinha o coitadinho. Esse foi um choque, um choque que gerou em mim revolta, que me foi, que eu aproveitei, posteriormente, essa revolta. Aproveitei essa revolta. Encontra-me, eu costumo dizer, este país fez-me muito mal, nem me deixou ver o 25 de abril. Eu não o vi. Estava. Estava no serviço de medicina, porque tinha vindo da casa, passaram os dias, e quando cheguei lá, em abril de 74, não havia vagas na cirurgia. Não havia vagas. E não me lembro, perfeitamente, que fui para uma, para a medicina, onde só estava o velho, o Sérgio dos velhos, aqueles que sujavam todos, coitados. E o meu irmão me esquece deste dia, e estava, precisamente, e lembro-me ter entrado pela senhora, da limpeza, à casa que andava logo de manhã, antes, estou a atacar a Lisboa, oh meu, você é uma louca, estou a atacar a Lisboa, estou a ir jogar, sabe? Lembro-me dizer, depois que eu não fazia ideia do que era. Depois começaram-me a saber, eh, parece uma tropa. Depois que o governo caiu, eu sentia um contratamento muito grande, por vários aspectos, e porque tinha um irmão, tinha um irmão em casa, que iria lá bater-los. E foi a minha grande satisfação. Eu digo, quando ele veio, eu falava, o Fernando já não vai. Que alívio e tal. Porque como a minha mamãe havia este dia lá estado, não é? Que lá está. E realmente foi isso o vizinho de abrir. E depois, começamos a ver os notícias, e depois, já que eles telefonemos, oh, a favela da sua mãe, e tal, o Fó, onde está? As pessoas aqui não haviam ficaram aflitas, não é? Queriam-nos botar tudo em guerra, não conseguia aquilo, não é? Não sei o que é este ano passado, e tal. Fizemos, a cara, a grande administração que fizemos em Setembro de 75, eu fui um dos que fiz os vários escritos para a Emissão Nacional, estive a falar da Emissão Nacional, estive na Rada de Maciência, fiz parte desse grupo, fiz parte do grupo que ocupou o Ponto de 25 de Abril, Fiz parte do grupo que ocupou a Ponto de, o Caminho de Ferro e Melen, e a Ponte de, de Vila Franca. Fiz parte dessa vez em todo, e claro, eles já estavam muito melhores, já estavam, já andavam, já, já, enfim, já tive. Fiz parte do grupo que se tornou para a Emissão Nacional. Depois, o helicóptero veio me buscar para a Emissão. Eu cheguei na Emissão, encontrei lá também, reuniões, 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 reuniões de PSG, reuniões de tropas, comandos com o PSG, reuniões... Depois, eu fui na palácio, porque eu conheci o Fabião da minha companhia. O Fabião gostava muito de mim, porque ele que me deu escondos corações. Ele mandou-me chamar e disse, anda cá. Eu disse, olha, já acabou a guerra. Quero ir para Antrópole? Eu disse, não. Não quero. Você fica aqui, pode ser, vai ser um fissilado. Eu disse, não. Eu disse, é minha terra. Eu disse, é minha terra. Eu vou onde? Eu disse, não vou no city. Minha mãe está aqui, meu pai está aqui, minha mãe e meu filho estão aqui. Por que eu vou fazer Antrópole? Acabou as guerras. Eu quero fazer Antrópole. Mas o Antrópole eu não vou. Já foi três vezes, chega. Eu disse, vai. Eu disse, não, eu não quero ir. Ele tentou, eu e o outro sergente chamado Celui Jaló. Nós dois que ele queria mandar, porque ele conhece nós. E o Fabião era o último governador. Eu disse, não, eu não quero ir para Antrópole mais. Eu disse, eu fica cá. Eu disse, está bem, você não quer ir, fica. Depois eu fiquei. Após ano de 25 de abril, dois meses, três meses, houve uma rústica. Uma rústica? De que? Então, vocês são militares de tempo colonial. Agora, vocês queremos saber quem é militar, quem é de comando, quem é. Quem é que não é de comando. Eu disse, eu sou de comando. Apresentei logo minha cabeça. Eu disse, eu sou de comando. Depois fomos na embaçada portuguesa, na Guiné. Fomos fazer reclamação. Para nosso direito. A nossa tropa de portuguesa. Para a embaçada, para mandar aqui na Portugal, para pagar nosso direito. E o Marjalo chegou lá. O Marjalo chegou lá e disse assim, o que é que você veio fazer aqui? Nós, os mais oficiais que estávamos lá de cima com eles, ele disse. Nós dizemos, ah, nós viemos cá, falar com o embaçador de Portugal para apanar nosso direito. Nós, anti-combatentes, temos direito. Portugueses têm que, nós temos direito para pagar a nós, no nosso trabalho. Porque essa guerra, foi ele que meteram a pessoa na guerra. O Marjalo mandou logo o lado militar para a gente, cinco minutos para a gente sair de lá. Se não sair de lá, fumo, vai matar todos. Nós temos que correr, espalharmos todos. Cada pessoa vai ao lado dela. Depois fiquei lá. Fiquei lá, fiquei lá. Vinha um soldado, o meu cabo. Eu conheço o meu comando. Ele disse assim, tu tem que fugir. Eu disse, por quê? Eu disse, ah, eu ouvi na reunião de PEDC, que ele vai te apanhar. Vai te prender. Mas se você for preso, vai ser fissilado. Eu disse, então eu não vou. Aqui, ele vai me fissilar aqui. Mas essa é a minha terra ali. Origem portuguesa. Meu pai nasceram cá, minha mãe nasceram cá. Eu só nasci aqui, eu não vou. Se eu quiser, eu me prendo e me matar. Mas eu não vou no sítio. É importante que a gente, num momento, não pense, num momento age. E só quando acalma, assim, passadas umas horas, ou no dia seguinte, é que vem aquela... Aqueles nervos todos, aquela raiva toda. Aquela... Até medo. Medo do futuro. Medo de que está aparecendo, mas posso ser eu. Mas num momento não. Quando eu lá cheguei, como disse, o último morto morreu nos braços. Demos uns tiros para afrontar o inimigo. Depois fomos perseguir o inimigo. O inimigo fugiu. Quando viu que vinham reforços que éramos nós. Quando ouviu tiros de reforços que éramos nós. O inimigo fugiu. Bateu-se pelas matas fora. Nós fomos atrás do inimigo. Não andemos com ele. Chamámos a aviação. A aviação veio e metralhou. Passou para lá a metralhar à nossa frente. Uns dez quilômetros ou vinte. E nós ouvíamos tiros que era a aviação a deixar cair bombas. Uma aviação Zeca, naquele tempo, que eram os aviões T-6. Que eram aviões já usados na Guerra Civil de Espanha. Aquilo já andava logo a ir aos bocados. Mas mesmo batados por oramos para aquela guerra portuguesa pobrezinha. Ainda servia. E lá deitaram umas bombas então. Mas nós não apanhámos o inimigo. Não apanhámos o inimigo. Voltámos para trás. Ao fim de largas horas voltámos para trás. E fomos a uma cidade lá do outro lado. Chamada na altura São Salvador. Não sei agora. São Salvador do Combo. Agora, eventualmente, terá outro nome. E fomos lá buscar caixões para os que tinham morrido. Foi um drama terrível. Então, quando nós a percebemos de tanto morro e tanto ferido, na altura somos quase insensíveis. Mas nunca me esqueço daquela imagem de carregarmos para uma berlier. Uma carrinha. Uma carrinha não. Uma caminheta. Que na tropa se chamava uma berlier. Para os três pais da caminheta. Para a carroçaria da caminheta. Carregarmos os sete mortos. E para a outra carroçaria da outra caminheta. Carregarmos os dezoito. E ver aqueles todos... Ai queima-cola. Ai minha mãe. Ai queima-cola. Ai queima-cola. Ai queima-cola. Ai queima-cola. Ai nossa senhora. Ai meu Deus. Ai não sei o quê. Aquelas gritarias todas de quem sente que pode morrer e que ali não há hospital, não há médico, não há nada. Essa turna não levava nem médico, nem... Levava enfermeiros só. Levava só dois maqueiros. Não eram enfermeiros. Eram dois maqueiros. Maqueiros são. Perdão. Maqueiros são soldados que têm um mês só de instrução de saúde. Ora num mês, quem tem a quarta classe num mês não aprende nada. Quando muitos sabem dar uma injeção e fazer um garrote para resolver uma questão de uma hemorragia e não há de ser muito difícil porque senão não sabe para mais. Então, só iam naquela coluna dois enfermeiros. Por azar nossos. Dois enfermeiros morreram-nos. E um deles era o meu amigo. Quando eu o vi morto fiquei muito... Fiquei... Foi uma raiva assurda que me deu. Porque sabia que ele era filho único. Nessa altura o João Férs que morreu também era filho único. O Fuliel também era filho único. Aquele enfermeiro também era filho único. E eu conhecia os pais dele, porque tinha estado lá dar aulas um ano na terra dele. E ele era um pequeno ministerial do calçado em Arrifana, dos Sons da Madeira. E eu conhecia-o de lá. E davam-nos bem. E quando o vi morto custou-me muito uma raiva. Mas pronto. Não há nada a fazer. Agora, aquela imagem de carregar os fritos para a caminheta. Aqueles gritos queimam a cola. Ai, minha mãe. Ai, nossa senhora. Ai, não sei o quê. Venham cá. Ai, morro. E tal. Aquilo é um drama terrível. São 18 pessoas. Sem contar os mortos. Evidentemente que esse já não grito. No verão de 73. No verão de 73. No verão de 73. Rapidamente aparecessem muitas pessoas. Começaram a aparecer pessoas. Mas eu também não estou em campanha. E eu até fui lá mesmo. E eu também não estou. E eu também não sei o quê. E quem está? E este decreto é insuficiente. E isto não resolve os problemas. E a integração profissional. E a gente, de repente, ao que lá? Mas o que é que se passa? O verão de 73. O que é que se passa? De repente, toda a gente ganha consciência disto. E depois, acontece que ligado a isto, temos conhecimento de que há um movimento de militares do ativo. Então, claro. Há um movimento de militares do ativo. Eles têm que ter conhecimento destas nossas angústias. Temos que ter conhecimento destas nossas angústias e ver se eles estão de acordo. Então, se calhar aqui há duas frentes e vamos por aí fora, não é? Imediatamente houve uma ligação porque o Calvinho tinha sido, tinha pertencido à mesma companhia do Dinis de Almeida. E o Dinis de Almeida, no livro que ele escreveu, que o Paulo Aguasera 25 de abril descreve exatamente o acidente. Uma mina matou o capitão da companhia e deixou o Calvinho todo queimado. Manego Calvinho teve contactos com o Dinis de Almeida, que por acaso também estava internado no D.I. Estava com baixa. Contatos com ele. O Dinis de Almeida era o mais ativo do movimento naqueles primeiros momentos. foi no Monte de Almeida, em Alentejo, que fez a primeira grande reunião e ele incentivou-nos. O Dinis de Almeida acompanhou-nos e falou, para a força, vocês vão para a frente, vamos em conjunto. Mas o Calvinho fez um pouco a ponte. Estava de um lado e do outro. Estava de um lado e do outro. O Calvinho, o Calvinho, depois estabelecia essa ligação, exatamente, entre o movimento dos capitães e o nosso movimento, porque ele pertencia também. Então, aquilo é simultâneo, praticamente. 14 de maio, dá-se a constituição da ADFA. Nós vamos à comissão ADOC, que era-se ao ver, constituída por sete elementos. Fomos entregar à Junta de Salvação Nacional um documento, um manifesto, que tinha sido constituída à Associação dos Decentes das Forças Armadas. E, nesse início, que receptividade é que encontraram na Junta de Salvação Nacional? Foi boa, foi boa. Havia um movimento oposto, que queria que nós nos integrássemos na Liga dos Combatantes, da Grande Guerra, que, pronto, de certa forma, o culto era diferente. Nós tínhamos, éramos animados de uma cultura anti-guerra, tanto que o primeiro panfleto que a gente coloca nas ruas de Lisboa, ADFA, a força justa de uma guerra injusta. Que é aquilo que o Arruda disse, eu não canto o épico da guerra, canto a agressão que fui e suportei. Eu fui à guerra, matei, e aqui estou hoje, agora, amanhã e sempre, para cantar em verso ou prosa tudo aquilo que fiz, vi e vivi. Porque acordei e dou testemunho de tudo quanto canto, pois tudo vivi como instrumento e hoje o sinto como canto. Não me quero esquecer a guerra, ninguém a deve esquecer. e a lembrança de ser, até morrer, o permanente estigma que todas as madrugadas me há de mobilizar. Mentalmente, nunca fui muito ativista, mas me preocupei com a política, meti-me nessa super problemática toda, 25 de Abril, enfim, na política partidária também. Também nunca fui muito de política partidária, mas nem lá metido, não é? E na época, nessa altura, também fiz número, não fiz mais do que número. Quando era preciso votar, ir lá votar, quando era preciso ir para a rua fazer uma demonstração qualquer, ia, quando era preciso fazer qualquer coisa, também lá estava, fazia número, não é? Mas estava sempre empolhado nisso, não é? E, portanto, o problema da guerra não era compatível. E eu tinha e tenho consciência de que as pessoas compatibilizam mal o seu passado de soldados colonialistas, que era o que fomos, com o presente de ativistas até da democracia ou dos direitos cívicos, ou qualquer coisa qualquer, não compatibilizam isso muito bem. E na maior parte dos casos não resolveram esse problema, não é? Por isso é que a maior parte dos amigos combatentes, as duas uma, ou se faz de vítima, ou se faz de herói. Isto de ficar pelas meias tintas não é muito agradável, não é? Portanto, herói, pelo menos no sentido de que merecem, merecem ser admirados, ou bateram pela pátria, que a guerra é para salvar vidas não é para matar, nem as maiores patetizos quanto a isso, não é? Ou as suas coisas mais patetas e patéticas também sobre isso, não é? Porque as pessoas querem dar significado àqueles períodos de tempo em que desperdiçaram completamente, não é? Desperdiçaram. Bom, eu sou muito contraditório, eu não nego isso, nem pretendo pôr-me, é essa a minha característica. Sou várias coisas ao mesmo tempo e tudo bem, não é? Aceito-me como tal. E isso é contraditório em mim, eu aceito essa contradição. Sendo que na altura era assim, eu achava que isso era de facto defensável e que era honroso e que era... Eu aceito isso no seu tempo, não é? Como uma coisa que deve ser vista na perspectiva histórica, era assim naquela altura, mas hoje vejo isso errado. Acho certo e errado ao mesmo tempo. Não tem nenhum problema em ser contraditório quanto a isso. Acho que devemos assumir as nossas contradições, não, senão andamos-nos a mentir uns aos outros, não é? E a nós próprios. Isso era assim na altura, mas eu mudei. Eu aprendi coisas. Como uma coisa antes de falar? Não há muitas coisas. Um monte de movimento... Você diz como uma coisa. Isso era bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL